A instalação de uma UTI no Hospital Monsenhor Horta em Mariana gerou muitas discussões entre o vereador Bruno Moll e a diretora do hospital na reunião da Câmara desta segunda-feira. Outro assunto que dominou o plenário foi a realização de mais uma edição do Festival da Vida na cidade. Os vereadores de Mariana aprovaram um projeto que liberou cerca de 200 mil reais para a realização de mais uma edição do Festival da Vida. A programação do evento, criado em 2003, vinha recebendo inúmeras críticas dos vereadores que cobravam uma maior participação da arquidiocese de Mariana na construção do festival. O vice-líder da bancada do governo na Câmara, vereador Geraldo Salles, o Bambu, destacou a importância do evento para a cidade e disse que a empresa informou que a programação era definida pelo município. A gente precisa de lembrar o grande criador do Festival da Vida, nós não podemos esquecer que é o nosso saudoso Dom Luciano. Ele que deu a sugestão, ele que teve a ideia e é muito importante para o nosso município este evento. A empresa detentora dos direitos deste evento, ela realmente cansou de dizer nessa casa aqui que a programação era o município que definia. E a gente percebia que às vezes não havia realmente a participação da arquidiocese. Pedro Dourado, líder da bancada independente, parabenizou a prefeitura por atender o pedido dos vereadores por uma efetiva participação da arquidiocese no festival e rebateu a empresa responsável pela postura em afirmar que a programação dos festivais passados era imposta pela prefeitura. Ele lembrou que em encontro com representantes desta mesma empresa, eles nunca expuseram essa interferência do executivo na programação. Segundo o vereador, a empresa sempre afirmava que a construção da programação era de responsabilidade dela. Nós ficamos muito satisfeitos em ver agora este Festival da Vida acontecer este ano. Houve uma reivindicação muito grande da Câmara porque em outros shows passados, outros anos passados, houve realmente aí até rock, rock and roll, nada tinha a ver com o nosso Festival da Vida, que foi criado para poder atender os nossos cristãos, a nossa comunidade também era atendida. E de uns tempos para cá ele se desenvolveu de forma diferenciada, onde essa Câmara pôde ouvir e aqui dentro solicitar. Hoje nós temos a participação da Igreja, tivemos a participação inclusive até mesmo do Arcebispo, em uma reunião também aqui na Câmara, discutindo sobre o motivo que seria esse Festival da Vida este ano. Outro que lembrou a luta da Câmara pela participação da Igreja Católica nas decisões da programação do Festival da Vida de Mariana foi o vereador Bruno Moll. Nós já recebemos aqui uma programação que foi consolidada junto com a Arquidiocese de Mariana, que era a luta da Câmara durante anos anteriores, onde nós recebíamos uma reclamação da Arquidiocese, com toda razão, que ela não participava da agenda cultural, da agenda musical do Festival da Vida, que foi criada através do nosso saudoso Dom Luciano, que era para ser tema do Festival da Vida, a campanha da fraternidade todos os anos. Então isso se perdeu durante os anos, nós lamentamos isso e exigimos a essa empresa que promove o Festival da Vida, não é uma empresa do município, é bom ressaltar isso, é uma empresa de fora, e que ela realizasse junto com a Arquidiocese de Mariana. A diretora do Hospital Monsenhor Horta, Rosemary Lucas Santos, esteve na Câmara e trouxe informações sobre a implantação de uma UTI. Segundo ela, o hospital tem interesse, mas a Prefeitura, devido à queda na arrecadação, não teria como arcar com os custos da unidade neste momento. Mas o vereador Bruno Moll rebateu as alegações da diretora, afirmando que faltou interesse do hospital em instalar uma UTI na cidade. Em 2015, no início do ano, nós tivemos a conferência de saúde, onde nós tínhamos um termo entre o Executivo e o Hospital Monsenhor Horta para a construção dessa UTI. E nós, para nossa surpresa, o Hospital Monsenhor Horta não compareceu a essa conferência de saúde, onde seria assinado o termo, e nesse termo incluía que o Executivo repassaria um valor de R$ 340 mil mensais para custeio dessa UTI. E não houve interesse do Hospital Monsenhor Horta em construir naquele momento. E hoje nós recebemos aqui a direção do hospital falando que hoje tem o interesse do hospital, porém, o Executivo se manifestou o contrário, alegando a crise. Para Bambu, não há desinteresse por parte do hospital e nem da prefeitura na instalação da UTI. O vereador explicou que o momento econômico pelo qual passa o município prejudica este investimento na saúde pública de Mariana. É o sonho do marianense, é o sonho dos agentes políticos, é o sonho, inclusive, do atual prefeito. Mas sonhar, entre sonhar e poder, há uma diferença muito grande. Hoje nós vivemos uma nova realidade. A situação do país hoje é muito preocupante, e Mariana muito maior. Depois da tragédia de Samarco, nós precisamos dividir Mariana. Antes da tragédia e depois da tragédia de Samarco. Nós cansamos de dizer aqui nessa casa que a tragédia não atingiu 600 pessoas, ela atingiu realmente 60 mil habitantes. Nossa reportagem procurou a diretora do hospital Monsenhor Horta logo após a participação dela na reunião da Câmara para saber sobre as críticas que o vereador Bruno Moll fez em plenário. Alegando que tinha um compromisso urgente no hospital, Rosemary Lucas Santos não quis falar com nossa reportagem. E aí E aí